Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 8 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K52 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 8 tem tela infinita de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do K52, temos display infinito de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 8, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K52 traz a câmera principal quádrupla de 13,5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 8 foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 3 ou 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o K52 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Redmi Note 8 tem armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o K52 conta também com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do K52 são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí